Olha, a Ariane Rocha tá comigo, não é isso? Ao vivo do litoral de São Paulo da Baixada Santista porque a justiça de Bertioga houve neste momento o caseiro que levou aquela moto aquática e que acabou vitimando a menina Grazielli. Foi em Bertioga esse caso de grande repercussão no ano passado. Adolescentes conduziam essa moto aquática quando a menina foi atingida na praia. Me dá aí as imagens do caso Grazielli, por favor. A Ariane Rocha ao vivo, acompanhando as informações para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Alô, Ariane, boa tarde. Boa tarde a você também, Salomão, e a todos os telespectadores. O caseiro Erivaldo Francisco de Moura foi ouvido hoje pela primeira vez na condição de réu. Ele, ao princípio, era apenas uma testemunha, mas no decorrer do processo a justiça acabou aceitando a denúncia do Ministério Público e ele foi o quinto, o quarto indiciado no processo. O quinto, na verdade, é o adolescente de 13 anos que teria acionado a motonáutica pouco antes do acidente, só que o caso dele corre pela vara da infância e da juventude em segredo de justiça. Além do caseiro, o dono da oficina e o mecânico, funcionário dele, os dois que fizeram a manutenção dessa moto aquática dias antes do acidente, também foram indiciados, além do empresário José Augusto Cardoso, que é o padrinho do adolescente e teria autorizado o menor a utilizar o veículo. Hoje, apenas o caseiro foi interrogado. E a única testemunha a ser ouvida aqui foi a mãe da Graziele Cirneide Rodrigues Delanes, ela que ainda está se recuperando desse trauma, demonstra bastante abatimento, chegou acompanhada do marido e também da advogada da família que faz a acusação do caso e ela pede a punição do réu, inclusive usou um termo bastante forte, disse que o caseiro é maior de idade e sabia muito bem que estava colocando nas mãos desse adolescente de 13 anos uma arma, porque o menor não é habilitado, não era habilitado e não tinha condições de pilotar essa moto anáutica que atingiu a pequena Graziele de 3 anos. E hoje, a gente foi informado aqui pelos advogados, que o José Augusto Cardoso até hoje não recebeu nenhuma notificação para ser interrogado ou por carta precatória ou mesmo aqui no Fórum de Bertioga. A justiça ainda não conseguiu localizá-lo, foi nos diversos endereços, das diversas residências que ele possui no estado de São Paulo, mas até hoje nem o oficial de justiça não conseguiu localizar o José Augusto Cardoso. Ou seja, oficialmente, ele ainda não foi notificado que precisa ser interrogado, que precisa prestar depoimento e caso isso não aconteça nos próximos meses, a justiça pode pedir a prisão dele, porque isso está atrapalhando o andamento do processo, Salomão. Olha, eu sinceramente, se fosse esse cidadão aí, me apresentaria espontaneamente à justiça, embora na lei brasileira o réu não seja obrigado a produzir provas contra ele mesmo, mas se eu tivesse a minha consciência tranquila de que eu não sou culpado de nada, eu me apresentaria espontaneamente à justiça, nem esperar ser notificado. Agora, a repercussão do caso tomou conta da televisão, tomou conta do rádio, tomou conta da mídia impressa, está na internet, para todo mundo saber. E o cara não foi notificado ainda? Não se apresentou? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. E isso só protela ainda mais, só aumenta ainda mais o drama dessa família que viu a menina, infelizmente, ser morta na cidade de Bertioga, depois da ação desse caseiro, que levou a moto aquática dos meninos que lá estavam, e do tio que teria autorizado o uso do tal do jet ski, da moto aquática, moto náutica. Chame do jeito que você quiser. A gente não fala aqui jet ski porque jet ski é de uma empresa que tem uma marca específica. Agora, a minha preocupação maior, sabe qual é, Ariane? Os menores dificilmente vão ser punidos, porque a legislação brasileira não prevê punição para eles. O outro cidadão até hoje não foi notificado. Vai sobrar para a ponta mais fraca, que é o caseiro. E daqui a pouco o caseiro vai levar nas costas o peso de tudo, né? Sendo que ele é só parte nesse processo. É, na verdade, Salomão, todos eles foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Dificilmente eles serão presos. Devem ser punidos aí com alguma penalidade, alguma ação solidária, enfim, pagamento de cestas básicas, aquelas coisas que a gente já conhece da justiça brasileira. Se em homicídio doloso, nem mesmo criminoso cumpre a pena por completo, quem dirá homicídio culposo, quando não teve a intenção de matar. E apenas um adolescente foi indiciado. Na ocasião, dois adolescentes utilizaram a motonáutica, mas apenas um deles. O que teria acionado, algumas testemunhas dizem que ele estava pilotando, sim, o equipamento no momento do acidente, mas em depoimento na delegacia também, durante o processo ele diz apenas que acionou e o veículo saiu desgovernado em direção à praia, que atingiu não só a pequena Graziele, como também outros dois turistas que chegaram a ficar feridos e também são testemunhas nesse caso. Não vai acontecer nada, essa é a realidade, infelizmente. Ariane Rocha, sempre brilhante, da Baixada Santista, trazendo os detalhes aqui do Grupo Bandeirante de Comunicação. Muito obrigado pela participação, forte abraço. Um abraço a todos, estamos à discussão. Ariane, acompanhando de perto esse cara, é terrível, né? Essa justiça brasileira, as leis brasileiras são leis terríveis. Meu Deus do céu. Vá-se uma vida, né? A vida da criança foi embora e ninguém assume nada, ninguém é responsável por nada. A criança morreu do nada. Ah, resolveu morrer naquele dia. Não foi isso, né? Há uma causa. Brincadeira, viu? Vem comigo aqui. Algumas famílias que vivem no bairro Nova Europa, em Campinas, estão revoltadas com o mal cheiro causado por problemas na rede de esgoto. A nossa equipe vai, né? Onde muito político não tem nem coragem de aparecer, ainda mais com o mal cheiro ainda, né? Se bem que se aparecer alguns políticos lá também, vai aumentar o cheiro da podridão. A Alícia Manjavac foi até o local e constatou que o despejo, infelizmente, ocorre a céu aberto. A Alícia Manjavac trazendo os detalhes. Deixa eu ver a reportagem aqui, ó. Olho na notícia. Há quase 20 anos, morando no bairro Nova Europa, em Campinas, seu Adevau já se cansou de conviver com o esgoto que corre a céu aberto. Isso porque, aqui, a rede de esgoto estoura constantemente. Depois que fizeram os prédios, piorou. Eles arrumam, a gente liga, o rapaz que acha ruim, aí ele vem e arruma. Foi embora, continua o problema de novo. Aí eu falo, explico como que é o problema, mas não tem jeito. Arrumou hoje, daqui a três dias você pode voltar que está o mesmo problema. Desta vez, a água sai do encanamento tão forte que chega a aparecer uma cachoeira. Para as crianças, é um perigo, já que certamente está contaminada. As crianças são difíceis, porque tem uma área verde limpa ali, que eles querem brincar. Só que, para passar para lá, eles têm que atravessar por essa água suja. Então, está horrível, o cheiro horrível. Com o mau cheiro, quem vive por aqui não consegue ter sequer momentos de lazer. Eu gosto de fofocar ali, né? Tem uns banquinhos para a gente ficar falando, conversando. Não tem jeito, por causa do mau cheiro. Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro, o problema é sério e pode vir de outra região da cidade. Devido ao grande índice populacional que teve o aumento nessa região, essas redes de esgoto não suportam mais. Praticamente triplicou a população, o índice populacional nessa região. Segundo os moradores, há dias os funcionários da Sanasa passam pela rua, olham o problema, mas não fazem nada para resolver. Coincidência ou não, enquanto nossa equipe conversava com os moradores, a cena se repetiu, mas desta vez eles pararam. Tem que ter uma solução. Como é que a gente vai morar num canto desse aqui? Tem um comércio ali para alugar, quem vai alugar? Porque é também, começando essa avenida, está ruim. A situação está péssima. Bom, a informação é de que a Sanasa chegou, parou, resolveu o problema. Agora, os próprios moradores estão dizendo aí, não é a primeira vez que dá problema no bairro. Há um aumento do uso da rede de esgoto, pelo jeito a rede não está comportando isso aí. E não é o único problema na cidade não, viu? Tem mais reclamação, tem uma ponte quebrada, que virou alvo de preocupação e de desespero dos moradores de uma região aqui em Campinas. O que aconteceu? Parte do concreto da ponte cedeu. Pelo menos duas pessoas já se machucaram, né, porque tropeçaram no buraco e até agora ninguém fez nada para resolver o problema. É brincadeira, né? É abandono total. Aliás, quero dizer para vocês aí que estão me irritando profundamente ao andar pelas ruas de Campinas e tenho certeza que é o sentimento de outros motoristas que são circularem por Campinas. O que tem de buraco nessa cidade é um negócio impressionante, velho. Perderam a mão aí na operação tapa-buraco. Ah, mas está tendo recapeamento, está tendo isso, está tendo aquilo. Insuficiente para resolver o problema dos buracos. Lá em frente da minha casa apareceram hoje para tapar o buraco. Eu nem falei no ar aqui para não falar que eu estou puxando o sardinha para o meu lado. Mas tinha buraco, até buraco pintado lá, velho. Devia ter o quê? Um metro de circunferência. Negócio impressionante. O que tem de buraco espalhado na cidade... Ô prefeito, está na hora de mexer aí, prefeito. Quanto? Oito meses de governo já. Não tem mais desculpa. Deixa eu ver essa reportagem da Lucimeiro. Olho na notícia. Realmente a situação está muito crítica, né? Porque envolve isso, envolve segurança, né? E você vê, para passear com o meu cachorrinho, tem que pegar ele no colo, senão não dá para atravessar a ponte. É perigoso que até o guarda-corpo dela mesmo, se você ver se balançar, está mole. Há pouco mais de uma semana, o perigo faz companhia para quem passa por aqui. Pelo menos duas pessoas já caíram por causa do buraco. De acordo com os moradores, a placa de concreto quebrou depois da passagem de uma moto. A ponte é a ligação da rua Sete Quedas, no bairro Jardim Maria Eugênia, e doutor José Aumenta Carvalho, no Cautrinville. Apesar de terem sido colocados esses postes para evitar o acesso, os motociclistas não respeitam. A defesa civil disse que teve duas vezes aqui, olhou e não fez nada. Até agora está do mesmo jeito. Não tem como a gente reclamar mais, né? A travessia se tornou perigosa, principalmente para crianças e idosos. Para amenizar o problema, pedaços de madeira foram improvisados para cobrir a abertura. Eu me esqueci de falar para ela, não passa na ponte. Mas ela conseguiu passar, mas com medo, que viu o abismo aberto. E ela me disse, não passa de dia. Mas eu posso passar porque dá para ver. Só que é um perigo, como o senhor Nelson falou, é um perigo de muitos anos atrás isso daí. Depois que a placa quebrou, para passar por aqui, só mesmo pulando e com muito cuidado. A gente percebe que a ponte treme quando as pessoas passam, principalmente quando passa mais de uma. Os próprios moradores, no intuito de avisar a população sobre o buraco, colocaram uma faixa para que as pessoas fiquem mais atentas. A situação ficada porque outros pedaços de concreto também não estão bem firmes. As pessoas têm que passar sempre segurando. Esse daqui, por exemplo, só está apoiado na armação. A iluminação também é precária. Esta lâmpada está queimada há pelo menos seis meses. O mato alto incomoda, principalmente quem mora em frente ao espaço. Esse mato é perigoso. Você vê o mato aqui, aqui pode esconder ladrões, bandidos. Já teve tiroteio aqui, inclusive, por causa disso aí. O cara se esconde aí no meio do mato. Vocês se sentem abandonados aqui, senhor Nelson? Aqui, totalmente. Eu moro há 32 anos. É desse jeito que você está vendo aqui. Nas eleições, eles vêm aqui com o planchete aqui e ficam olhando, olhando, mas não faz nada. Só olhando, tudo abandonado. E pedir voto, mas não faz nada. É sempre assim nesse país, né? Para pedir voto, eles prometem que vão resolver tudo. Mas na hora de resolver, os caras dão no pé. Eu tenho para mim que político gosta de deixar a coisa do jeito que está mesmo, viu? Ah, vamos deixar bagunçado, senão a gente não tem o que prometer nas eleições. Senão a gente não tem como enganar o povo em busca de voto. Eu tenho para mim que essa é uma prática corrente entre os políticos. Olha a situação, velho. Na hora que a Lucimeire Ramalho estava atravessando a ponte... Volta lá na passagem da Lucimeire Ramalho. Ela estava atravessando a ponte. Tem gente que fala assim, ah, mas vocês inventam. Ah, vocês superdimensionam o caso. Ah, vocês têm mania de mostrar só o que é ruim. Ah, vocês são isso, vocês são aquilo. Mas na hora que a Lucimeire está atravessando, tem uma senhora atravessando atrás dela. Na mesma dificuldade. Com a mesma dificuldade. Dá para mostrar lá a Lucimeire atravessando? Foi uma coincidência positiva na travessia da nossa repórter. E do jeito, a Lucimeire é magrinha, rapaz. Não sei como é que ela não caiu lá no buraco. Ela ia passar com tudo lá no buraco. E pode acontecer com uma criança. Olha lá, a senhora passa e enfrenta a mesma dificuldade. A mesma dificuldade. Ah, faça-me o favor, hein. Nós entramos em contato com a prefeitura. E aí é o seguinte, velho. Quando a Band liga, os caras falam, ah, nós vamos resolver. Aí diz que mandaram uma equipe lá. Só vê com os moradores se a equipe foi para lá mesmo. A resposta da prefeitura é a seguinte, olha. Na hora que a Band entrou em contato, uma equipe foi mandada até o local para verificar o que realmente está acontecendo, fazer um levantamento de todos os problemas e encaminhar o levantamento até as secretarias responsáveis. Tomara que resolvam o problema. Agora, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Tudo tem que vir parar na televisão para poder ser resolvido? Tudo tem que vir parar na televisão? Não dá para fazer o mínimo aí na prefeitura, não, hein? Não dá para fazer o mínimo. Ah, faça-me o favor, hein. Pode vir comigo aqui. Mais um caso de violência. Três homens morreram em uma chacina em Campinas. O caso foi registrado no residencial Chico Amaral. O setor de homicídio e proteção à pessoa da Polícia Civil investiga o caso. A Lucimeire Ramalho também conta essa história para a gente aqui, ó. Olho na notícia. No local da chacina, sangue espalhado para vários pontos. Os três corpos foram localizados pela polícia após uma denúncia anônima. Nesta casa, no residencial Francisco Amaral, que fica próximo à SP-101, rodovia que liga Campinas a Monte Mor. As vítimas foram Antônio Reginaldo da Silva, de 40 anos, que era procurado da justiça, Júlio César da Silva, de 45 e Antônio Pereira da Silva, de 60 anos, que além de um tiro no peito, também estava com várias escoriações pelo corpo. Os dois últimos também tinham passagem pela polícia. A princípio não foi localizado aí, cápsulas, estojo de munições, né. Somente os corpos mesmo. De acordo com o filho do dono da casa, que não quis gravar a entrevista, seu Antônio Pereira da Silva morava aqui neste local há quase 10 anos. O corpo dele e das duas outras vítimas foram encontradas aqui neste cômodo. Um estava em cima da cama e os outros dois foram localizados no chão. Segundo informações da polícia, as mortes devem ter acontecido durante a madrugada. Muitos moradores do bairro acompanharam assustados a ação da polícia. Esse parece que foi um acerto de contas. O filho afirmou que o contato com Antônio Pereira era bem restrito e que ele não sabia muito da vida do pai. Disse ainda que o homem bebia muito e possivelmente tinha envolvimento com drogas. Não tem outro caminho, né, infelizmente. Olha, os pais do bebê encontrado morto em uma creche da cidade americana vieram hoje de São Paulo para a americana para serem ouvidos pela polícia. Estão inconformados com o caso, reclamam da falta de informações. Deixa eu ver, Alícia Manjavac, olho na notícia. Pai de uma menina de 4 anos, Rodrigo Pereira, não esperava ter mais um filho quando a mulher engravidou do pequeno Samuel. No começo, quando minha mulher engravidou, eu até não aceitava, sabe, assim, a gravidez dela, que a gente estava passando por uma situação difícil e tal. E aí, assim, depois que ele nasceu, o primeiro dia, não foi, amor? Até falei, nossa, eu não vou embora, eu vou deixar, vou dormir aqui no hospital. Mas nove meses depois, quando o menino nasceu, tudo mudou. Foi, assim, sabe, um amor, assim, tão grande que, assim, eu não esperava amar ele tanto, assim, entendeu? Em busca de um emprego melhor, a família que morava na cidade de São Paulo se mudou para a americana. Como Rodrigo e a mulher dele, Aline Munhões, começaram a trabalhar, o menino passou a frequentar este berçário. Tudo parecia ir bem, até que dez dias depois de ser matriculado, ele morreu após ser encontrado sem respirar, neste bebê conforto. Sem condições de ficar na cidade, a família voltou para São Paulo, mas em busca de justiça, retornou ao interior paulista para prestar depoimento à polícia. Sem conseguir voltar para a casa onde morava com o filho, Aline ficou na casa de parentes. Está sendo bem difícil, eu não entrei na minha casa ainda, nem quero entrar. E é uma coisa que eu vou carregar, né? O resto da vida, para onde eu for, onde eu estiver, eu vou levar comigo, né? Foi um pedaço de mim, foi uma gravidez que desejei demais, sofri demais também na gestação. Desde pequeno eu sonhava ter um filho, sabe assim? Mas como ele, assim, foi uma criança muito especial, sabe assim? Inexplicável. Não tem nem como falar, né? Então aí... É triste. É muito triste. A Carla Ramil está em Americana, porque a polícia ouve testemunhas do caso nesta terça-feira. Acho que tem até depoimento previsto ainda, né, Carla? Mas são pessoas que vão contribuir ali como testemunha do caso, não é isso? Exatamente, Rodrigo. Hoje, quatro pessoas foram ouvidas pelo delegado, né? Os pais da criança, uma vizinha que ajudou no socorro do bebê e também a mãe de uma das crianças que frequentava a creche. Agora, nos próximos dias, o delegado deve ouvir seis famílias, né? Que tinham filhos ali naquela creche, Rodrigo. É, bom, a Carla acompanhou a movimentação agora, tá? Tem aí a reportagem da Carla? Vamos ouvir, então, o que disseram as pessoas ouvidas na delegacia. Olha na notícia. Os pais da criança chegaram ao terceiro distrito policial de Americana por volta da uma hora da tarde. Assim que deixaram o local, conversaram rapidamente com a imprensa. Eles acreditam ser prematuro falar sobre o assunto antes da conclusão do laudo que vai apontar a causa da morte do bebê que tinha apenas nove meses de vida. A minha parte, a nossa parte, foi dar o nosso depoimento. Não tive acesso a nada. O que vai me interessar agora será o laudo. O laudo conclusivo deve sair em 40 dias. Um preliminar já apontou que não houve engasgamento e nem violência. A mãe não entende o que possa ter acontecido e garante que o filho não tinha problemas de saúde. O pai da criança, ainda muito abalado, é cauteloso ao falar sobre o que de fato possa ter acontecido no dia da morte do filho. Triste, né? Com a perca do meu filho, né? Mas vamos agora aguardar, né? Ao lado, né? Pra ver que vai acusar, né? Só isso. Para o delegado, o depoimento dos pais foi importante para conhecer a rotina do bebê. Prazer aos autos, a rotina da criança. Do que ela se alimentava, o horário que ela dormia e tudo mais. Quanto tempo ela dormia. Até porque uma das questões que é referida na escola é o tempo que ele dormiu naquele dia em que ele veio a óbito. Além dos pais de Samuel, uma vizinha que ajudou a socorrer o bebê e a mãe de uma das crianças que frequenta o local foram ouvidos hoje pelo delegado. Nos próximos dias, novos depoimentos devem acontecer. Além de uma perícia no berçário. Será realizada perícia no local para verificar as condições de funcionamento da escolinha. o que não vai alterar em muito a tipificação ao final, mas que vai trazer para os autos uma ideia de como era e as circunstâncias, as condições que funcionavam. Depois da morte de Samuel, os pais têm ficado em São Paulo, na casa de parentes. A mãe diz que agora só vai se pronunciar depois que o caso for concluído. Estou indo para São Paulo, a família está sofrendo demais. Eu estou em São Paulo, eu não vou estar mais aqui. E que vocês esperem os 40 dias, porque minha família também é um sofrimento. Eu estou lá, não adianta eles ficarem com vocês tudo aqui, procurando, sabendo que também eles vão ter o que falar. É um momento de silêncio, de muita dor também para a família. A Carla Ramil continua acompanhando. Carla, por enquanto, o laudo pericial é só daqui a 30 dias. Só daqui a 40 dias, Rodrigo, deve chegar esse laudo. E nessa semana, ainda novos depoimentos devem acontecer. E a gente aguarda também, né, Rodrigo, pela data da perícia, que deve acontecer no versário. Claro. Obrigado, Carla Ramil. Falando ao vivo de Americana, aqui na tela da Band. Vem comigo aqui, nós vamos para o intervalo, na sequência, o Datena chega para todo o Brasil. É rapidinho, não sai daí, porque a gente está te esperando. a gente está te esperando.